Diretamente é, Restante Love Fuck Restante Love Fuck DJ da West no toque Então abri as portas com o chefe, chego com a mais top do lado botando o terror As novinha que não dava atenção, hoje to me chamando de amor E aqueles que desacreditou, hoje comigo eles quer colar Só pra falar que é o mais chave, só pra falar que é o mais pá Eu ainda lembro das antigas, quando eles não me dava bola Hoje o menor é o mais rica, e o mais conhecido da escola Agora cê pode me falar, que aqueles vagabundo Hoje ele tá de boné da lacocha e camisa da hock no pé Novo Mizuno Porque nas antigas, cê me criticava que eu andava de a pé No corpo, com a roupa rasgada, mas não se apega não Porque o mundão pode girar Aqueles que andava de a pé, e meiotão eles podem passar Aqueles que andava de ilusão, de XJ eles podem passar E com os poços cheios dos peixes, é o que elas gostam Vamos pra agência, lança logo a miota Vamos pra agência, lança logo a XJ Vamos pra agência, lança logo a XJ Não abri as portas com o chefe, chegou com a mais top do lado botando terror As novinha que não dava atenção, hoje tão me chamando de amor E aqueles que desacreditou, hoje comigo eles querem colar Só pra falar que é o mais chave, só pra falar que é o mais pá Eu ainda lembro nas antigas, quando eles dominavam a bola Hoje o menor é o mais zika, o mais conhecido da escola Agora cê pode me falar, que aqueles vagabundo Hoje ele tá de boné, da lacoste, camisa da hockey no pé E os novos me escudou Porque nas antigas, cê me criticava que eu andava De a pé no corpo, com a roupa rasgada Mas não se apega não, porque o mundão pode virar Aqueles que andava de a pé, e meiotão eles podem passar Aqueles que andava de fusão, de XJ eles podem passar O corpo cheio dos peixes, é o que elas gostam Tamo pra gente, lança logo a meiota Tamo pra gente, lança logo a XJ Tamo pra gente, lança logo a XJ DJ da West no top Diretamente, restante love fuck Restante love fuck